A paz do Senhor, irmãos! Deus abençoe, irmãos! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero mencionar aqui para os irmãos, segundo a vontade de Deus, todo aquele que busca com sinceridade, com doutrina do Espírito Santo, recebe autoridade, viu? Recebe bastante autoridade do Espírito Santo de Deus, ao ponto de pregar, viu? E essa inspiração que Jesus está me dando, é para que você possa entender, viu? Que não é de qualquer maneira, não, viu? Pela direção de Deus, na doutrina do Espírito Santo de Deus, você vai entender as consequências daquele que busca a presença de Deus, aquele que é sincero, aquele que é honesto, aquele que é fiel a Deus, Deus da autoridade para expulsar os demônios. Amém? Demônio! Então, você creia em Jesus, creia na Palavra do Senhor, e Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar autoridade, autoridade para expulsar legiões e demônios. Amém? Demônio! Demônio! Esse mistério não é para qualquer um, não, viu, meu irmão? Demônio! Demônio! Em 2009, Deus falou para mim fazer esses vídeos, certo? E eu tenho feito para que Deus abençoe muitas pessoas, para que essas pessoas subam pela direção do Espírito Santo quando for ao monte. E receba os mistérios de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.